Oi gente, tudo bem com vocês? Como prometido, eu fiquei de vir mostrar depois de um tempo de uso das panelas Tramontina que eu comprei e aqui estão elas. Aqui o antiaderente, ele é muito bom, isso funciona pra caramba, não gruda na panela, de fato não gruda. Já deixei até aquele arrozinho que fica queimado, ele não gruda assim. Então é muito bom. Aqui nessa minha panela, eu dei de usar, né, tentei usar aqui, acho que eu usei algum, alguma talher, alguma coisa aqui que riscou, mas foi um erro meu mesmo. Olha como que tá perfeita por dentro, ó. Tá perfeita, eu comprei ela, acho que, se eu não me engano, em novembro. Ó, esse aqui é a de galão de água, essa aqui que é de fritura, então ela fica mais amarelinha mesmo, mais acabada. Essa outra aqui, eu não me arrependo da compra, eu achei super. Tem esses detalhezinhos aqui que eu preciso dar uma geral neles, uma faxina, que às vezes faz alguma coisa de fritura. A única coisa que deixa a desejar é esse fundinho que ele queima mesmo e vai soltando um pouquinho disso aqui, mas é porque às vezes eu não tenho alguma esponja de aço ou fico na preguiça e acabo não fazendo, mas eu vou arear elas, pra elas ficarem tudo bonitinhas. Então todos os fundos tá mais ou menos assim, ó, mas vê que não tá muito acabado. É mesmo eu que não faço tanto assim a limpeza, mas ele... limpeza não, o areamento, né? Mas ele solta assim um pouco por fora. Ó, essa aqui também, ó. Mas vê por causa de fritura, ele já queima aqui, ó. E essa também é no mesmo estilo, ó. Então, eu gostei demais das minhas panelas e super recomendo. As tampas delas são de vidro. Eu não trouxe aqui porque eu vou já guardar elas no armário, mas eu super recomendo. Então, é... Terminou de usar, é... Já tirou tudo de dentro, já começa a passar aqui, fazer uma limpeza, não usar... Coisa de metal aqui em cima ajuda. E ter talheres assim, ó. Ou um colher de pau, ou alguma de plástico, de silicone. Porque é isso que vai ajudar vocês a terem umas panelas top. Então, eu super recomendo. É isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.